Olá, pessoal! Boa noite a todos, a todas, a todes. Sejam todos e todas e todes muito bem-vindos aqui em mais uma live do Instituto ESP. Para quem não me conhece, eu sou a Karina Stagliano de Campos, sou psicanalista, sócia-diretora do Instituto ESP e coordenadora da área de psicanálise com crianças e adolescentes do Instituto. Isso quer dizer que, nessa área, nós temos diversos cursos voltados para a psicanálise de crianças, de bebês, de adolescentes, tanto cursos livres, seminários, quanto também as especializações. E hoje, compondo aí a nossa área, a gente está trazendo uma temática muito especial para vocês, que é a respeito dos contos e dos mitos e a sua importância na estruturação psíquica da criança. É uma temática bastante importante. Quem trabalha com criança sabe da necessidade e da importância das histórias infantis. E muitas pessoas sempre viram me perguntar, Ah, mas o ESP não vai trazer nada relacionado às histórias infantis, aos contos, porque é muito importante. Então, a pedidos, estamos aqui com esta live, que vai trabalhar com vocês, vai fazer uma apresentação sobre esse tema. E que a gente vai mostrar para vocês ali, né, essa é a primeira aula de uma série de aulas que a gente vai ter de um seminário específico sobre os contos e os mitos e a importância disso na estruturação psíquica da criança. E para isso, pessoal, para a live de hoje, quem vai estar com vocês, nada mais, nada menos, que é a doutora Elcia Antônia de Macedo Ribeiro Patti. Ela é psicóloga pela Universidade Federal de Minas Gerais, psicanalista, especialista em psicanálise, especialista em psicologia clínica e educacional pelo Conselho Federal de Psicologia, fez seu mestrado e seu doutorado pela Unesp. Ela é docente, pesquisadora, autora de artigos e livros e docente também convidada aqui pelo ESP dos nossos cursos de pós-graduação. Ela atende crianças, adolescentes e adultos em consultório particular e ela tem uma vasta experiência na clínica com crianças e também uma pesquisa muito importante nessa área dos contos e dos mitos, pessoal. Então, com vocês ali, a professora Elcia vai entrar aqui conosco. Boa noite. Muito obrigada pelo convite, Karina. E quero agradecer também a toda a diretoria do ESP, que está me dando essa oportunidade de falar desse tema tão interessante também, que eu adoro falar sobre esse tema e eu acho ele, assim, de uma importância fundamental na estruturação psíquica da criança, na reorganização da adolescência em relação aos mitos. Então, é disso que nós vamos falar hoje, né, Karina? Isso aí. Pessoal, então, vou deixar vocês com a professora Elcia, eu volto ao final. E sempre no andamento das nossas lives, para quem já nos conhece, vocês podem ir mandando as perguntas no chat, tá? Que a Carol, vocês ouvem bastante falar também da Carol, que ela fica no nosso backstage, ela vai estar recolhendo as perguntas e ao final da aula, aí a professora Elcia responde, a gente faz aquela conversa que é super enriquecedora, tá bom? Mas vocês podem ir já colocando as perguntas, que a Carol, ela já vai recolhendo para colocar aqui na tela depois para nós, tá? Então, uma boa aula para todos. Agora eu saio de cena e deixo vocês com a professora Elcia. Bom, então, como eu falei para vocês, é um prazer estar aqui com todas e todas. E, assim, na verdade, não é uma aula, né? Nós vamos fazer uma conversa sobre esse tema tão fantástico, que é os contos e os mitos e a estruturação psíquica da criança. Esse encontro de hoje é o primeiro encontro de mais três encontros. Então, depois vai ser apresentado para vocês como que nós vamos desenvolver a próxima etapa. E nós, eu vou falar um pouco, assim, da minha experiência junto com um pouquinho de teoria hoje. E depois eu gostaria mais de ter uma conversa com vocês, vocês podem fazer perguntas à medida do possível, nós vamos respondendo, tá bom? Então, aqui apenas um pequeno currículo, já foi falado, né? Bom, então os contos de fadas, as fábulas, os mitos, são contos muito antigos, né? Como nós sabemos pela história desses contos e desses mitos. Eles estão presentes em nossa sociedade há séculos, contêm saberes, e esses saberes também estão implicados na subjetividade de cada um de nós. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje um pouquinho, né? Então, podemos verificar aqui, né? Assim, vários, aqui nessa figura, vários contos que nos remetem a nossas lembranças da infância, né? Quase todo mundo aqui, com certeza, algumas dessas histórias que estão aqui apresentadas já escutaram, né? Ou pela avó, ou pela mãe, ou pelo pai, ou pelo avô, ou pela tia, ou por uma babá, porque é muito importante esse contato da criança, desde pequena, com esses contos. E nós vemos também, né? E vimos que existem nesses contos algumas fábulas que também vão falar das histórias, das lendas dos animais, desse relacionamento dos animais com os seres humanos, ou entre os animais, que também é uma forma de mostrar como que esses seres vivem aqui, né? E isso desde a antiguidade. E esses contos, eles foram adaptados, né? Porque eles vão passando por várias esculturas, milênios de anos, alguns deles, que a gente nem sabe a origem ao certo, né? Mas eles vão sendo adaptados pelos historiadores, pelos escritores, e nós temos acesso, assim, para fazer esse trabalho, que é um projeto que eu desenvolvo há alguns anos, com crianças e adolescentes, e a gente utiliza muito as histórias contadas, escritas pelos irmãos Grimm, e pelo Walt Disney, que geralmente são apresentadas em formas de artes cênicas, né? Porque você sabe que Disney, ele fez alguns filmes sobre essas histórias, e eu gosto muito dessa adaptação que ele fez. Ele foi adaptando com aquela realidade da cultura daquela época, que, na verdade, nós sabemos que esses conhecimentos, esses saberes, que são implicados intrínsecos nos contos, nas fábulas e nos mitos, são saberes atemporais, porque eles fazem parte da nossa estrutura, né? psíquica, e nós ficamos muito identificados com eles, né? Em relação aos mitos, nós temos vários escritores, né? Por exemplo, só em relação, eu quero falar para vocês também, sobre as pesquisas, né? Aqui no Brasil, a gente tem esse Fadas no Divã, que é um casal que fez essa pesquisa e publicou, que é muito bom, né? Temos algumas pesquisas dos irmãos Grimm, e temos vários outros, né? O Bruno Betelheim, que é um dos, não do Brasil, né? Mas é um escritor que escreveu também, fez a sua pesquisa sobre os contos, e sobre os mitos aqui no Brasil, nós temos o Junito Brandão, né? Que fez uma pesquisa linda lá na Grécia, e trouxe os mitos para nós. Por que a Grécia, né? Por que a gente vai pegar, assim, consultar, pesquisar os mitos gregos? Porque lá nós sabemos que está, assim, a nascente dessa cultura nossa ocidental, né? E temos lá em Delfos, que naquele templo de Delfos, né? Que abre um portal, aqui nós temos os resquícios desse templo, né? Que tem muitas lendas sobre esse templo, mas um saber importante é que na porta lá do templo, aqui, né? Então tinha essa plaquinha que dizia conhece a ti mesmo. E conta-se a lenda que dentro desse templo, né? Tinha as sacerdotisas, os sacerdotes, quando chegavam os peregrinos para conhecer o templo, para ver o seu futuro, as sacerdotisas liam, né? O futuro de cada pessoa, eles liam políticos e etc., né? Pessoas comuns também. E sempre diz que eles cantavam esse tipo de mantra, né? Então ficavam cantando, conheça-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses, porque se o que procuras não achares primeiros dentro de ti mesmo, não acharás em lugar algum. Então isso é uma palavra de sabedoria, porque na verdade, muitas vezes nós procuramos fora de nós alguma coisa e na verdade está aqui na nossa subjetividade. E os mitos nos fazem remeter a isso, né? E os contos também, as fábulas, né? O mito, tanto o mito quanto os contos, atualizam a realidade simbólica da nossa subjetividade, né? E ela é atemporal, porque ao mesmo tempo o mito, os contos, as fábulas, tem uma estrutura universal que vai de encontro com essa estrutura da nossa psique, também tem uma estrutura singular que é implicada ali. Nós trabalhamos, né, dentro desse trabalho, desse projeto com crianças, pré-adolescentes e adolescentes, com professores também, pais, né? Sempre quando a gente vai a alguma instituição, todas as idades podem ser trabalhadas. E é incrível, depois eu vou contar um pouquinho dessa experiência, porque os adolescentes geralmente gostam muito dos mitos. As crianças gostam muito dos contos de fadas e das fábulas. E os adultos que acompanham as crianças ou os adolescentes, eles gostam de tudo, porque atualiza algo ali muito singular, né? Por exemplo, o mito do Narciso, que a Anne vai falar no próximo encontro, quando ela for falar sobre estruturação psíquica e a linguagem, então, o mito do Narciso traz uma realidade, né, que o Freud utilizou, esse mito, para falar de uma realidade psíquica, inconsciente, nossa, que a gente vive na nossa primeira infância. Então, todo mundo, de uma certa forma, passa por esse mito do Narciso. Então, para a psicanálise, desde Freud, né, e hoje, com a revisão do Lacan, da escola francesa, e de outros pesquisadores, pós-freudianos e pós-lacanianos, tem se preocupado muito com o que pode ser feito para ajudar as crianças nessa estruturação psíquica. Então, acredita-se, então, pela psicanálise, né, que a estruturação psíquica é construída desde a terra e idade, de uma forma singular, sob o efeito da linguagem, implicada e capturada pelo sujeito no meio onde ele vive. Então, por isso que é muito importante nós irmos mostrando para as crianças, desde pequena, desde quando entra a linguagem, né, esse campo linguageiro, uma realidade que a criança vai ficar identificada com ela, de alguma forma, e ela pode perceber que, então, aquela realidade que é apresentada através da história, de um conto, de uma fábula, tem a ver com ela. E isso vai trazer alguns efeitos, eu vou falar disso para vocês. Então, nós vemos assim, por exemplo, quando a criança vê um quadro desse, ela fica encantada, ela começa a sorrir e fica aguardando você falar algo sobre aqui, né, porque a criança sabe que tem uma história ali e que tem algo de interessante, que tem algo que vai ser uma surpresa, e ela fica muito encantada, né, muito gostoso contar a história para as crianças. Então, essas histórias, elas implicam, né, a criança no mundo linguageiro, através do escutar a história. Não é só narrar uma história, mas é contar uma história, aí ela fica escutando aquela história contada, né, e deve ser contada por um adulto ou quem acolhe a criança, né, o pai, a mãe, os avós, as babás, principalmente quem tem um afeto por aquela criança e a criança tem um afeto por aquele adulto. Ela fica mais ainda implicada e acreditando naquela história, né, como se fazendo parte dela. Então, as crianças ficam muito atentas, né, aqui, uma visão disso, né, uma imagem que mostra isso. E nós podemos pensar que, e verificamos isso no nosso trabalho, né, que existem várias funções nas histórias. Então, por exemplo, na questão da criança pequenininha, ela gosta de histórias menores, né, geralmente a gente conta histórias menores para a criança entender, e muitas vezes histórias de fábulas, né, que tem histórias de animais, ela fica mais identificada, é mais próxima da realidade dela. E ela fica muito, muito, assim, encantada com esse mundo imaginário, porque ela está começando a entrar no campo simbólico, que é o campo da linguagem, né, e da fala, da nomeação. Então, quando a criança entra nesse campo, ela fica menos angustiada, porque dentro da psicanálise, a gente sabe desde Freud, né, ele já dizia que existia algo em nós, desde muito tenra a nossa idade, desde muito pequenininho, nós temos um afeto que nos afeta, que é a angústia. Então, muitas vezes você vê um bebê chorando, chorando, e não tem algo que console aquele bebê. Às vezes a mãe, ou o pai, ou quem está cuidando, coloca no colo, coloca uma música, por exemplo, uma música que a mãe costumava colocar quando estava dentro da barriga da mãe, aquilo vai acalmando a criança, vai pacificando daquela angústia, que é uma angústia existencial, né, que esse mundo novo que a criança está entrando em contato, que dá prazer, mas também dá desprazer. E essas histórias, elas servem, então, nesse sentido, é como se fosse um suporte pra esse mundo da fantasia. Então, quando a criança começa a falar, ou começa a escutar a fala do adulto, e a partir da fala do adulto, né, dessa nomeação do adulto, ela também pode falar, ou escutar uma história, ou escutar uma música cantada, principalmente, a criança que começa a criar uma fantasia. E essa fantasia vai abrindo um campo pra ela que vai deixando-a mais calma, e ela vai também podendo falar dessa fantasia. Por isso que é muito importante, quando a gente está contando uma história pra criança, você não fica presa só naquilo que você está lendo. Por exemplo, quando a criança é pequenininha, às vezes ela fica mais atenta na história do livrinho, né, que tem muitas imagens. Então, mas é muito importante que você vai contando a história pra criança, e ela vai se envolvendo e perguntando cada vez mais, né, sobre aquilo, quando ela já está falando, e vai aumentando o campo de fala dela. Então, a criança aprende muito com as histórias, né, é um tesouro, podemos dizer assim, de significantes, que vai abrindo o campo da linguagem. E é muito interessante que quando ela vai topando com aquela realidade mítica, né, da história, ela vai trabalhando, vendo que vai entrando em contato com as perdas, a percepção das diferenças, com a questão da morte, com a questão das trocas, com o prazer, com o desprazer, com os medos. E ela vai vendo que não é ela não estar sozinha nisso, né, então ela está, tem algo em torno dela nesse sentido. Isso vai acalmando a criança. Mas muitos pais falam assim, ah, mas depois que eu contei a história do lobo mau pro meu filho, aumentou muito o medo dele, né, ele está muito mais medroso, ele não era medroso assim. Então eu vou parar de contar a história do lobo mau. Aí o pai ou a mãe, né, para de contar a história do lobo mau e vai para outras histórias. E a criança pede, demanda para os pais, não, eu quero a história do chapéuzinho vermelho, eu quero a história dos três porquinhos. Porque o lobo mau também representa em nós, né, nesse mundo da infância, aquela luta do bem e do mal, os conflitos, né, que as crianças já têm, essa questão das perguntas, das dúvidas, né, de onde que eu vim, para onde que eu vou, por que que eu estou aqui, por que que morreu minha avó, por que meu avô morreu. Então, abre um campo para a criança falar disso. Mesmo que você não tenha uma pergunta exata para responder para a criança, mas quando a criança faz a pergunta, geralmente ela tem uma resposta. Então é muito importante você perguntar, na hora que está contando a história, ela traz aquilo. Ah, mas eu não quero que o lobo mau morre, eu quero que ele vive, porque ele é o guardião da floresta, a professora falou que ele é o guardião da floresta. Então, naquele momento, a criança precisa do lobo mau estar vivo na história, né, você não precisa de matar ele da história. Escuta a criança e fala do que ela quer escutar também, isso é muito importante. porque ela se implicando na história, ela está falando de algo do desejo dela, algo da fantasia dela, do medo, alguma coisa que ela quer te contar ali. Uma outra coisa muito importante também, né, que nós trabalhamos nesses projetos, é ao contar a história, é muito importante sempre remeter a um tempo longínquo, porque, então, sempre a gente começa assim, era uma vez um lugar muito distante, há muitos e muitos anos atrás, aí a criança fica atenta, porque ela está remetendo a história dela, né, e remetendo a história do grupo dela, dos familiares. Ah, então todo mundo tem uma história, então todo mundo passou por algum caminho aí que eu não conheço, né, que eu estou conhecendo agora. E isso implica mais ainda a criança nessa atemporalidade do mito, ou do conto, né, no caso do conto das fábulas. E, de acordo com os estudos da psicanálise também, os contos de fadas e outros contos, porque às vezes a criança quer, por exemplo, trabalhar com outro conto. Ah, eu quero o João Pé de Feijão. Então tudo bem, a criança vai escolher. É muito importante, quando a criança puder escolher a sua história, que ela escolha, né, a história que ela quer que você conta pra ela. Então, de acordo com esses estudos, esses contos, né, eles atuam como uma espécie de organizadores que fazem a mediação entre a realidade e a subjetividade da criança, tornando-se um canal que permita a comunicação com o seu universo simbólico, possibilitando uma ressignificação naquilo que traz dores, sofrimentos, e a possibilidade de uma elaboração. Quer dizer, aquilo vai facilitar ela ter contato com seus conflitos, falar deles, e ressignificá-los, e tomar um posicionamento diferente diante deles. Eu tinha uma paciente, eu me lembro muito dela, né, ela tinha seis anos de idade, aí ela perdeu o irmãozinho. O irmãozinho morreu, ele era mais novo que ela, dois anos. E todos os dias da noite, ela ia pra janela do quarto do irmãozinho e ficava arrancando os cabelos. Então, aqui, a cabecinha dela era toda sem cabelo. e o pediatra que fez o encaminhamento. E aí, eu conversei com os pais, né, a gente faz primeiro no atendimento da criança aos pais, pra ver o que que tá acontecendo na realidade da criança. Depois, a gente faz um atendimento com a criança, pra ver qual que é o posicionamento, né, psíquico dela diante daquela realidade do sofrimento que tá sendo trazido ali, através de um sintoma como esse. E no primeiro encontro com essa criança, eu me lembro que ela falou que os pais e os avós também tinham falado que o irmãozinho tinha virado uma estrelinha no céu. Então, que era pra ela contar quantos fiozinhos de cabelo que ela tinha, o dia que ela terminasse de contar, ele ia aparecer pra ela. Porque ele não tinha morrido, ele só tinha transferido pro céu. Então, ela arrancava, cada dia, ela arrancava um cabelinho dela pra esperar o irmãozinho aparecer. Vocês imaginam a angústia dessa criança na hora que ela ficasse totalmente sem cabelo e o irmãozinho não ia aparecer. Então, eu tive que fazer um trabalho, primeiro com os pais, em relação à aceitação da morte, e depois eu sugeri a eles que contasse os contos de fadas e outros contos sobre a questão das perdas, da morte. E ela levava esses contos pra sessão de análise e nós trabalhávamos isso. Então, ela já chegava e já me falava você é meu irmãozinho morto e me colocava lá na frente, assim, no lugar mais alto da sala e eu vou conversar com você, vou te contar tanto que eu tô sofrendo porque você não está aqui comigo. e aí ela começou a trazer outros contos a partir do momento que eu fui deixando ela falar dessa dor, desse sofrimento em relação à perda desse irmãozinho. E fomos trabalhando os contos que ela trazia, que os pais contavam pra ela e depois de um tempo ela deu conta de ressignificar a morte desse irmão e concluindo que ela sabia que ele nunca mais ia voltar. Que era muito dolorido pra ela, mas que era melhor assim do que ela achar que ele ia voltar e ele não ia voltar. Então, é uma realidade dolorosa pra criança, mas quando ela vê que tem outros personagens no universo através dos contos, das fábulas que falam também dessa perda, Então, ela vai dando conta de elaborar essa perda e dando novas significações e continua a sua caminhada. Então, o chapéuzinho vermelho, por exemplo, é uma história que as crianças adoram, principalmente as crianças pequenas. Às vezes, cada criança vai dar uma significação. Ela tem um sentido que a gente fala, diríamos, universal, estrutural, em relação à psique da criança, porque ela trabalha com o proibido, a mãe fala pro chapéuzinho não passar por um caminho, mas passar pelo outro, e que lá tem um lobo, então que pode comê-la. Aí ela enfrenta numa busca de autonomia e também na experiência de experimentar aquilo que é rebelde, é contra a lei, e isso é do ser humano também, de não aceitar todos os limites colocados. Então, fica testando o limite, até onde ela pode dar conta com aquele limite. E também trabalha a relação dela nessa questão da história, que ela vai visitar a avó para levar os docinhos. e trabalha também a questão da morte, e todo o percurso da estrada, da floresta, que vai até a casa da avó, a avó esperando-a lá na casa, a angústia de encontrar a avó morta, tudo isso vai trabalhar nessa história. Mas para cada criança, essa história tem uma significação, vai além do sentido, porque o sentido é isso que a gente faz a pesquisa no sentido geral. Então, vai trabalhar isso, 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 que é do ser humano, mas para cada criança isso vai ter uma repercussão diferente. Eu me lembro de um grupinho de crianças que eu estava numa escola fazendo um trabalho com umas crianças que tinham uma queixa de um sintoma de inibição na aprendizagem. Eram crianças que estavam sendo alfabetizadas e a turma estava caminhando para a alfabetização e elas eram crianças assim de cinco, seis anos e elas não conseguiam acompanhar a turma. Então, a diretora da escola estava muito preocupada e me pediu se eu não poderia fazer o trabalho dos contos, porque ela tinha visto meu projeto na faculdade, ela foi minha aluna, e eu fui lá fazer esse trabalho. Então, tinha um grupinho, no máximo, que eu trabalhava eram cinco crianças. Então, eu contei a história do Chapeuzinho Vermelho, a primeira história que eu contei, e na hora da montagem da cena, então, eu faço uma peça para que elas participem, porque é importante a criança entrar no cenário. Então, a gente faz tudo de conta, então, é um faz de conta, mas ao mesmo tempo uma representação simbólica daquilo que ela escutou. E aí, elas começaram a fazer a representação, dividimos a sala onde seria a casa do Chapeuzinho Vermelho, onde ficaria a mãe, onde ficaria o Lobo Mal, onde ficaria a avó e onde ficaria os caçadores. E ela foi, uma das menininhas que sejam o Chapeuzinho Vermelho, uma foi o caçador, a outra foi a avó e a outra a mãe. E quando ela atravessa o rio, ela encontra o Lobo Mal, ela fica no maior diálogo com o Lobo Mal, no maior Love com o Lobo Mal. E a gente sabe também pelos estudos e as pesquisas no sentido da psicanálise e essa história também tem a ver com a questão edípica, essa relação do amor proibido, daquilo que é proibido, que pode te fazer mal. e uma delas, essa que foi fazer o papel do Chapeuzinho Vermelho, conta pro Lobo Mal, que ela estava indo levar os docinhos pra vovozinha, mas que a mãe tinha pedido pra ela não ir por aquele caminho onde o lobo estava. Aí ele a seduz, porque aí traz a questão da sedução, e ele vai pelo caminho e vai pelo outro, como vocês já conhecem a história, e ao chegar lá, ela vê que a avózinha tinha desaparecido. Então, nesse momento, ela entrou em pânico, porque ela tinha perdido a avó e ela estava, isso não tinha sido contado na história dela. Aí, depois disso, sempre eu fazia entrevistas com os pais, pra ver o que estava acontecendo na família. E ela entra em pânico e fala que não podia e bate na outra menininha que era o Lobo Mal que tinha engolido a vovozinha. Aí eu paro a cena da casa da vovozinha com o Chapeuzinho Vermelho e peço pra ela falar. Aí ela conta a história que é muito triste perder a avózinha, porque a avózinha tinha morrido e era a avózinha que ficava com ela quando ela não estava na creche, porque a mãe trabalhava fora e ela não tinha o pai e ficou brava com os caçadores também porque não podia matar o Lobo Mal. Não era ele que tinha feito aquilo. Quem tinha feito aquilo com certeza eram os caçadores. O Lobo Mal nunca ia matar a vovozinha. Então, naquela hora, ela faz uma mudança da história em relação ao que ela estava vivenciando e ela conta que não tinha pai. Então, também, naquele momento, o Lobo Mal estava representando o pai, o guardião da floresta, aquele provedor, aquele que dá segurança. E nós trabalhamos um pouco ali com ela e depois eu a encaminhei para fazer umas sessões individuais e nós tínhamos e nós tínhamos uma equipe de trabalho que a atendeu. Então, trabalhar com os contos tem dessas coisas também. Principalmente quando a gente vai trabalhar numa instituição, que você faz um projeto e não é o mesmo cuidado quando você está trabalhando singularmente com a criança em um a um no seu consultório. Então, tem que ter vários cuidados nesse sentido também. mas você vê, vocês podem verificar aí quanta riqueza que surgiu. E aí, as outras coleguinhas também puderam falar do amor que elas tinham pela avó, que elas jamais iam deixar a avó morrer, que elas iam pedir o Lobo Mal de chegar lá antes, que elas não iam contar onde era a casa da avózinha. E assim, e trouxeram também os medos, né, em relação à floresta. que uma delas não queria que tivesse a floresta onde o Lobo Mal estava. Então, todo aquele medo, toda aquela tristeza em relação à morte, à perda, tudo isso apareceu ali. Então, é muito rico, né? Aí nós continuamos depois o trabalho, essa criança que estava mais sensibilizada com a morte foi atendida individualmente e foi um trabalho muito lindo que nós fizemos nessa creche. Bom, continuando então, isso é só um exemplo, né, dentre muitos exemplos de muitos anos, nessa interseção da história ouvida e da história vivenciada, surge uma área intermediária de experimentação, que é isso que nós contamos, né, na hora que a criança vai encenar a história, ela está experimentando aquilo nela. Um tipo de arena imaginária e simbólica onde pode ser representado não é teatralizado, é representado, vocês viram que ela representou a questão do medo, da morte e do afeto pela avó que ela tinha perdido. Aqui, que é particular em cada sujeito, né? Então, nessa representação, quando a criança representa a história, vai surgir ali algo muito particular de cada uma daquelas crianças que estão escutando a história. mesmo em casa, né, quando você vai contar uma história para o seu filho, para o seu neto, você vê assim, tem criança que fala assim, não, conta de novo. Às vezes você repete sete, oito vezes a mesma história, não é? Porque ela está tentando elaborar aquilo nela, né, dando novas significações e novas identificações com os personagens, com a fala, né, porque é um campo imaginário e um campo simbólico, não é só um campo imaginário. e tem algo também do nosso inconsciente aí que não é falado, que ela pode representar através de uma cena, é muito rico esse trabalho. E ao escutar os contos de fadas e representá-los, a criança se inclui, não só os contos de fadas, mas as fábulas também. A criança se inclui no campo simbólico linguageiro, abrindo assim um espaço para falar de si, atualizando uma realidade psíquica inconsciente através dos discursos dos personagens por ela representados. Então, todo aquele discurso, né, realizado na hora que a criança está escutando e na hora que o outro está falando, e aquilo tudo entra num campo linguageiro, simbólico, e vai fazendo uma implicação junto com aquilo que já está nela. ela se implica na história, a história se implica nela, né? Então, é por isso que a criança dá conta de falar e de representar. Então, aqui, as crianças vão, né, representar tudo isso que eu falei para vocês e todos os seus fantasmas, né? Então, o medo da bruxa, o amor pela bruxa, né? Porque às vezes também está sentindo algo de identificação ali. Ah, eu também sou um pouquinho o mar como a bruxa, né? Como o lobo mau, e assim por diante. Bom, então, nós temos várias histórias, né? Na próxima encontro, a Anne vai falar um pouquinho dos mitos que a psicanálise utiliza para explicar sobre a estruturação psíquica da criança. e nós, né, baseamos todo esse trabalho na teoria freudiana e lacaniana, né? Que é uma revisão da escola francesa através de Lacan, e outros pesquisadores também de outros países e brasileiros, né? Nós temos vários pesquisadores brasileiros que têm trazido estudos muito profundos e importantes sobre essa interlocução, né? dos contos, dos mitos, das fábulas em relação à estruturação psíquica. E aqui está uma pequena referência bibliográfica. Então, é isso que eu estava querendo trazer para vocês hoje e eu fico aguardando aí algumas questões que vocês tiverem, que eu acho que é importante fazer esse diálogo, né? Essa interlocução com vocês agora. E o Karina pode entrar para a gente ver as perguntas, os comentários, né? Pronto, voltando, gente. Como é interessante, né? É muito importante também, como eu disse no começo da live, a gente ter essa visão da importância da história para a criança, né? E tem uma diferença muito grande, né? O C entre contar uma história para a criança e contar uma história com a criança. E você estava falando da sua experiência ali, né? Trazendo do contar uma história com a criança. Exatamente. E como que essa contação de histórias, se a gente for colocar assim, ela permeia não só a questão ali da inserção no imaginário, da fantasia, mas se a gente for também parar para analisar, quando um ser humano ele vem ao mundo, ele já vem, Lacan vai trazer isso, né? Ele já vem numa história que está acontecendo. Não é isso? Então, ele já vem numa história familiar que está acontecendo, numa questão transgeracional também que está posta ali e que ele vai ter que lidar com isso enquanto também ele está se estruturando enquanto um sujeito. Então, são muitos aspectos dessa estruturação que a criança vai tendo como um suporte ali este conto, né? Tantos contos, seja os contos de fada, como as fábulas, né? Eu fiquei pensando aqui também como que as fábulas elas também estão a serviço da função paterna. Isso. Me lembrei do que eu vi falando aqui em casa da fábula do lobo e do lobo e da uva, né? É o do lobo e da uva? Não. Aí vocês me corrijam, pessoal. Mas assim, que o menino ele está sempre ele está lá ele está no vilarejo ele fala olha o lobo olha o lobo aí todos os homens vão para caçar o lobo e ele fala ah, ah, ah não tem lobo nenhum, né? Aí de tanto ele fazer isso teve uma vez que realmente o lobo apareceu todo mundo pensou bom, ele vai ele está tirando o barato da nossa cara de novo, não foram lá e o lobo come o menino, né? Então assim o quanto que isso também representa opa tem certas coisas que eu não posso fazer né? Então assim de regras de limites então como é importante isso? Mas antes da gente continuar a nossa prosa vamos falar um pouco do curso para o pessoal, né? Então assim hoje foi a primeira aula que o pessoal é super curioso aqui para saber também como que vai ser essa condução do curso, né? A gente teve uma palinha ali, né? Achei bem interessante quando a Elci coloca olha só todos os contos e as histórias elas têm um sentido que é o geral mas cada criança cada adolescente vai ter sua particularidade nisso que significado que ele vai dar para isso o que ele vai elaborar para ele na história dele no sintoma dele a partir daquele conto daquela história conta um pouquinho para a gente Elci como que você vai conduzir junto com a Anne esse curso Então o próximo encontro então a Anne que vai apresentar ela vai falar um pouquinho do mito dos mitos, né? principalmente os mitos que influenciaram a psicanálise e para falar disso ela vai falar sobre a estruturação psíquica da criança que vão ajudar a gente entender essa organização estrutural da psique humana e aí no segundo encontro nós vamos falar eu vou contar um mito para vocês que é um desses mitos que a Anne vai apresentar e mostrar como que a gente trabalha com esse mito com os adolescentes por exemplo numa escola numa instituição o quanto que isso o que que isso geralmente tem trazido para esses adolescentes que tipo de efeito isso traz para os adolescentes então a gente vai falar um pouquinho disso na segunda aula e na terceira aula eu vou apresentar também uma casuística de um caso da apresentação da Branca de Neve para um grupo de crianças desde como contar a história e o trabalho realizado e os efeitos que trouxe essa história a Branca de Neve porque eu coloquei gnomos e não anões depois eu vou explicar isso na terceira aula é um curso pequeno um curso de extensão que teremos três terças-feiras no dia 23 no dia 30 e depois do dia 6 de setembro então serão três terças-feiras seguidas estão todos convidados a participar conosco e eu conto que é importante isso como que eu vou pensar um conto para utilizar na estruturação psíquica para trabalhar a estruturação psíquica de uma criança e pensar também pessoal se essa estruturação psíquica como que ela está acontecendo teve um comentário um dos comentários lá no início da live como que eu posso pensar a criança é importante a criança saber a diferença entre fantasia e realidade isso esse comentário que a Carol colocou aqui para a gente e eu penso que os contos eles vão trabalhar auxiliar nesse trabalho o que é a fantasia o que é a realidade e pensar bom a quantas da estruturação psíquica dessa criança se ela está se estruturando caminhando ali para o campo de uma neurose caminhando ali para uma psicose para os autismos né deixar né né deixar você falar um pouquinho aí começando a pensar nos comentários e as perguntas é é muito importante isso que a Juliana trouxe né é importante a criança saber separar os contos da realidade porque no primeiro momento a criança se mistura com o conto né à medida que ela vai ter no campo aberto para ela falar sobre o que ela escutou do conto ela vai se implicando com a própria realidade dela né como eu contei o caso da criança que arrancava os cabelos né e aí ela entra naquela fantasia mas ela mesma começa a separar com a ajuda do adulto né porque aí o adulto vai perguntando e você como é que é para você por exemplo a vovozinha ter sido comida pelo louco mal ai eu detestei né então a criança vai falando da realidade dela como que é sua vovó na sua casa você vai implicando ela na realidade dela e ela faz esse discernimento assim de uma forma muito tranquila quando você abre a escuta né a escuta da vida dela a realidade dela e aí ela também vai falando da sua angústia porque à medida que ela vai falando sobre aquilo ela conta uma outra coisa uma história que aconteceu né nós tínhamos um um grupinho de crianças também que a gente trabalhava e e tinha um menino de nove anos e quando a gente foi trabalhar a história do foi dos três porquinhos e aí ele conta né que sempre a casa dele aí ele traça a realidade da família que sempre a casa dele foi de palha e ele tinha uma mãe que era drogada e tinha um irmãozinho de dois anos que a mãe tinha queimado ele com cigarro aí ele traz a realidade da vida dele aí nós tivemos que procurar a diretora da escola pra verificar essa realidade era verdade isso e ele pediu que não queria voltar pra casa depois que terminou de a gente conversar sobre a história ele falou que não queria voltar pra casa sozinho que ele queria que fosse alguém com ele e que tirasse o irmãozinho da casa aí a assistente social da escola junto com a diretora foi com ele até a casa eu falei da importância de escutar que não era uma fantasia que ele tava falando tinha uma realidade ali elas acompanharam ele até a casa a mãe tava embriagada na porta da casa e a criancinha de dois anos chorando tudo abusado de cocô na sala perto da saída da porta e aí ele contou também pra assistente social que ele e o irmãozinho tinham visto várias vezes homens entrando lá dentro e transando com a mãe e vocês não acreditam ele pediu pra não contar pegar a criança e ir embora e assim a escola fez junto com a assistente social levaram essa criança pra um abrigo pra ter todo aquele processo jurídico e ele cuidava do irmãozinho com o maior afeto como se fosse uma mãe e um pai do irmãozinho durante esse período que foi muito importante e logo eles foram adotados e a mãe aceitou fazer um tratamento foi uma adoção provisória e ela foi fazer tratamento com todo respaldo da escola então as histórias elas levam a criança pra uma realidade boa e também pra tirar da realidade ruim no caso dessas crianças e depois teve todo um acompanhamento psicológico numa cidade menor aqui perto de Franca e então a gente vê a história ela traz esse contato com a realidade de todas as formas coisas que a gente nunca imaginava como que aquele menino tinha aquela história e a gente via assim que ele chegava sujo na escola cheirando mal mas nunca imaginávamos aquela história que estava ali e isso surgiu a partir do projeto dos contos que nós fazíamos na escola então né gente o quanto que a gente pode intervir também pelo que você está compartilhando com a gente por meio dos contos e quando a gente fala desse auxílio também na estruturação psíquica que a gente não pode se esquecer que a criança é um sujeito em constituição né um sujeito cujo psiquismo está se estruturando e o quanto que os contos né eles vão fazer parte então quando a gente vai olhar pra Branca de Neve né Cinderela Bela Adormecida então esses contos né eles vão trabalhar sempre com uma figura ali de uma mãe má ou no figura de uma madrasta a madrasta que vira uma bruxa né ou no caso da Bela Adormecida a presença da bruxa também mas e que depois né quem assistiu aqui depois a Malévola que eu estou achando muito interessante né essas regravações dos contos também o quanto que a Malévola ela se transforma ali numa numa mãe pra Bela Adormecida mas o quanto que isso vem trabalhar na questão edípica da criança se a gente for pensar a menina né a menina ali né pensando no complexo de Édipo pra Freud né a princípio que ela tem esse a mãe ali né na fase pré-edípica como o primeiro objeto de amor e depois ela precisa transferir né este este amor para o pai e rivalizar esta mãe bom como que isso tudo vai acontecer então assim essas figuras por mais que a gente possa pensar a bruxa certo esquecer né nossa porque tem que ser dessa forma mas elas vêm com suporte também e outras histórias também que estão que estão surgindo por exemplo Valente outros desenhos animados que vêm surgindo com novas histórias aí né colocando a mulher a menina no caso num outro protagonismo a própria princesinha Sofia também outros contos que também vem trabalhar questões que eu penso também atuais né eu digo do contemporâneo mesmo é verdade né traz o contexto social também né não só o familiar mas o que está em torno né sim próxima Carol vamos lá outro comentário psicólogo Anderson Alexandre tá falando aqui pra gente que o mito é uma forma de semi dizer a verdade é podemos dizer assim semi porque é contado aquele mito e você pode pôr sua verdade nele né tá certo é um dizer diferente do mito né porque quando você fala por exemplo geralmente os jovens é que gostam dos mitos né quando você conta uma história de um deus né da mitologia grega e depois você traz aquilo também pra eles fazer uma representação né que esse mesmo projeto que trabalha com a criança pode ser adaptado ao projeto dos adolescentes utilizando o mito a uma primeiro eles tem uma resistência né e depois eles se implicam naquele cenário naquela representação do discurso abre um campo também de linguagem maravilhoso e nós temos muitas experiências também pra falar disso e aí o sujeito né como a Karina falou o sujeito se implica naquela realidade do mito que é também uma realidade dele né que traz a questão das forças das dos desencontros amorosos né adolescente tá vivendo muito essa fantasia e essa realidade também né da sacanagem com o outro né então o mito traz a maldade extrema de um lado e o amor extremo do outro e o sujeito vai se implicando naquele discurso isso que tem uma estrutura ali implicada da psiqui mas a forma como que o sujeito se implica nela com o seu discurso que é muito interessante de ser trabalhado né que nós abrimos abre-se um campo aí de trabalho e a Maria da Paz tá complementando aqui e as lendas né mitos contos as lendas elas vão entrar na mesma esteira podemos dizer que sim né porque a lenda ela 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 não vem por acaso né ela vem a partir de uma história né conta-se a lenda que lá no templo de Delfos tinha uma fumacinha que saia de dentro da terra né é uma lenda né conta-se isso né e aquelas sacerdotivas ficavam hipnotizadas com aquela fumacinha que vinha do centro da terra e davam conta de revelar o segredo de cada um é uma lenda não é mas também tem algo de mítico aí porque sai da entranha da terra né aí você pensa na questão do nascimento não é algo de surpresa que o tempo todo na vida nós tropeçamos com as surpresas né e e contam-se várias lendas desse templo né assim eu tô pegando o templo de Delfos que a gente apresentou ele aqui embaixo do templo uma fenda então várias pessoas iam consultar as sacerdotisas e os sacerdotes caíam nessas fendas e iam para o centro da terra então tem várias lendas mas não quer dizer que também não existe uma verdade né existe uma verdade naquelas lendas que realmente existe mesmo uma fenda lá né é há pouco tempo os cientistas tiraram o encanto e a magia dessa fumacinha que saía né porque achava-se até então que era uma lenda e é de verdade né tem uma fenda e exala ali um produto químico né que ele é alucinógeno mesmo né comprovaram isso no ano passado alguns anos atrás mas foi publicado no ano passado interessante os gregos não gostaram dessa dessa pesquisa porque acabou a magia é mas assim o quanto que para uma criança isso ainda ser contado ainda é importante e as histórias elas perpassam a nossa nossa vida toda enquanto adultos também né quem que não gosta de uma boa história porque que a gente fica vendo série filme né isso também vem ao encontro do que a gente está dizendo não somente com as crianças né outra pergunta aqui você acha possível evocar as referências do conto no processo com adolescentes sugere algumas releituras de contos para faixas de 12 a 14 anos é aí vai depender muito dos adolescentes né Campbell que é esse livro aqui não sei se vocês conhecem é o poder do mito muito bom ele traz assim uma leitura maravilhosa sobre os mitos e vai falar por exemplo que é uma das causas da violência principalmente na adolescência é a falta das ritualísticas né que existiam antigamente né que havia uma magia nessas ritualísticas a passagem da infância para a adolescência e ele vai dizer que quer dizer é uma falta de um espaço para os adolescentes falarem né um pouco disso criarem uma cena para isso para falar disso né e agora em relação à escolha desses mitos vai muito de encontro do que aquele grupo está demandando geralmente quando eu começo o projeto eu já tenho alguns mitos que eu trabalho eles adoram o mito de Orfeu né adoram o mito de Pandora eles adoram o mito do Narciso adoram o mito de Medusa que é um horror né mas vai falar da castração simbólica né e eles adoram aquele mito e gostam de representá-los né então a gente faz um grupo um pequeno grupo como fazem com as crianças e eu geralmente levo uns lenços lençóis uns chapéus assim né uma coisa bem simples mesmo com materiais simples e eles fazem geralmente é contado a gente passa uma pequena apresentação do resumo do mito porque geralmente são muito grandes né e aí eles escolhem as cenas e escolhem cada personagem que vai fazer então eu tô lembrando de um mito do Narciso que nós trabalhamos com adolescente de 12 a 16 anos e eles ficaram muito resistentes no início do projeto aí no dia que foi trabalhado o mito do Narciso eles tiveram uns xistes né assim os risos sem parar porque todos começaram a falar assim nós todos somos Narciso então foi muito legal eles se identificarem como Narcisistas né porque aí um deles que fez o papel do Narciso ele foi fantástico ele fazia teatro e ele aproveitou dentro do trabalho dele como artista no teatro e fez aquela cena né de se achar o máximo de todos né a época tentava falar e ele nem escutava a época aí nós trabalhamos um pouco as relações deles com os colegas né porque na escola a gente procura trabalhar muito a realidade mais próxima mesmo ali né é o que a gente também deve fazer com as crianças trabalhar a aproximação da realidade né aquele 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 lugar aquele espaço onde as crianças vivem todo dia a escola família família escola um passeio um shopping etc e foi muito interessante depois desse mito do Narciso é apareceu uma questão da culpa de ser tão narcisista e adivinha qual foi o mito que eles escolheram pra trabalhar no próximo encontro e foi o grupo foi muito interessante foi o mito do como que chama quem que ficava lá na montanha sendo comido o fígado dele nossa lembra agora pessoal alguém lembra alguém lembra do mito que fica o deus lá na montanha humanizado que o prometeu prometeu é eu acabei de apresentar o prometeu esses dias esqueci então eu fui aí eles pediram pra trabalhar o prometeu e foi muito interessante porque todos eles queriam experimentar ser o prometeu e eu trabalhei o mito eram cinco pessoas trabalhamos quatro vezes esse mito porque todos queriam experimentar ser o prometeu e foi muito interessante a elaboração que eles tiraram desse mito do prometeu a questão da esperança a questão de não se permitir as pessoas se sacanear sabe assim essas relações que acontecem o bullying foi falado muito do bullying porque de uma certa forma o prometeu estava vivenciando um bullying então eles trouxeram muitas questões da sexualidade da culpa de estar transando sem camisinha tinha um que tinha engravidado uma menina e o bebê já ia nascer e ela não ia dar conta de ser pai sabe assim trouxeram muitas coisas do cotidiano deles nesse trabalho do mito do prometeu então é possível sim e geralmente eles já viram todos os mitos vocês acham que não mas já ou através de filme através de leituras porque a escola também trabalha isso né filmes né alguns filmes também alguns filmes é mais pergunta Carol o que temos aí a Priscila Freitas colocando que o tema é extremamente importante eu amo o tema gostaria de saber quais são os mitos que serão citados na aula para mostrar a estruturação psíquica da criança então a Anne vai mostrar o mito do Narciso e o mito do Édipo e eu vou trabalhar também o mito da Medusa e vamos trabalhar talvez ainda não ainda não terminei de decidir mas tem mais dois mitos que eu gostaria se der tempo de trabalhar né é o mito de Pandora que principalmente as meninas adoram mas os meninos também gostam né e também nós podemos trabalhar o mito aquele que aquele mito de Ior né aquela novilha que vai sendo mordida por uma mosca eles amam aquele mito né dela que tem que circular o mundo né porque aquele desejo deles assim de movimentar de conhecer coisas novas né então apesar da mosca né que ficava cutucando a novilha mas ela conheceu o mundo então eles gostam muito também de Eros e Psiquê eles ficam assim muito implicados né com Eros e Psiquê então eu e a Arne pensamos também de utilizar o Eros e Psiquê ela vai trabalhar o mito do Narciso e o mito do Édipo e vamos trabalhar esses nos próximos né na segunda aula eu trabalho esse aí do Eros e Psiquê e a cabeça de Medusa que vai falar sobre a gruxa de castração bem rico né e na terceira eu vou trabalhar a Branca de Neve que é o charme né aquele conto de fadas que mais Carol a Ronan tá perguntando posso utilizar os contos de fadas nas questões do luto fiz uma associação a respeito da Bela Adormecida sim muito né todos eles trazem um pouco da questão da morte da perda então dependendo do que a criança tá vivendo no momento ela vai trazer isso pro discurso é só você abrir o campo da fala pra criança que ela fala né após ela fazer a representação do mito escutar o mito e fazer a representação dos contos no caso né dos contos de fadas então elas na Bela Adormecida fica muito né é muito parecido com a Branca de Neve né a Bela Adormecida mas aí vai falar sobre a questão da sexualidade né uma sexualidade que fica adormecida por um tempo pra ser despertada na adolescência né então isso tá trazendo um pouco de confusão na cabeça das crianças hoje porque assim tá tendo muita informação sobre a questão erotizada sexual né e as crianças não estão não estão tendo tempo de adormecer essa sexualidade que traz na Branca de Neve e na Bela Adormecida pra ser despertada na adolescência né então você vê assim as crianças é sendo adultas muito cedo né trazendo assim tem meninas com nove anos já tá transando né com doze anos já tá grávida atendi agora essa semana uma coisa horrorosa então tá faltando essa essa fantasiar mais né na infância pra não ter que topar com essa realidade do sexual não da sexualidade que a sexualidade é mais ampla né do sexual tão cedo né dos genitais porque a criança tem que ter essa preparação então isso nós vamos trabalhar quando a gente for trabalhar a Branca de Neve ou a Bela Adormecida que vai falar sobre isso também né bom então vamos lá pra uma última pergunta eu sim se não se acaba dando aula aqui né o curso aqui bom a Silvia tá colocando aqui pra gente e as histórias que terminam em Felizes para Sempre isso causa alguma frustração quando se descobre que esse Feliz para Sempre não existe é interessante muito interessante essa pergunta da Silvia porque daí começaram a mudar as histórias né eu me lembro que um dos primeiros foi o Shrek que acabou que não teve o final Felizes para Sempre depois fizeram uma gravação das princesas num um remake aqui das princesas que ela que mostra as princesas nada felizes no final da história né então com filhos etc aí depois fizeram isso recentemente né como será que fica ali essa frustração ali será que fica né quando descobre que o Felizes para Sempre não existe a frustração é inevitável na vida não é então é uma forma também de topar com a frustração né que nem tudo é feliz para sempre mas existe momentos felizes né então é importante a criança saber que aquele momento que ela está vivendo aquela felicidade ela deve viver aquela felicidade sem culpa sem se culpar porque está vivendo a felicidade né porque é um dos núcleos né da melancolia que a gente vê hoje nos jovens que leva cortar o pulso né tomar remédio essas coisas todas infelizmente né a gente teve uma notícia esses dias que eu fiquei muito triste aqui na região em maio e junho tiveram 20 suicídios de jovens 20 casos de suicídios não foi divulgado para não aumentar mais ainda né mas isso é muito triste não é está faltando algo de simbólico aí para representar essa realidade tão dura né pós pandemia então esse trabalho dos contos e dos mitos ajuda nesse sentido ampliar o campo simbólico da criança do adolescente porque eles vão topar com a realidade saber que existe frustrações existe tristeza existe desesperança mas existe esperança né o mito de Pandora vai trazer isso né e elas vão vivendo isso na própria infância né a hora que se encontra com os amiguinhos aí o amiguinho na escola um não quer ser amigo outro quer ser amigo aí já começam né as frustrações as questões dentro da infância mesmo já começa a descobrir que bom esse feliz para sempre né e que esse feliz para sempre eu escuto no sentido assim que traz uma esperança porque se os jovens topam com essa realidade tão cruel que estão acontecendo agora né do que aconteceu durante a pandemia muitas perdas muitas mortes muito prejuízo escolar e etc se não há uma esperança vai haver um suicídio de massa mesmo né então nós nós temos que realmente eles é importante eles saberem que há uma possibilidade sempre tem uma saída né sempre há uma saída só que não pode ficar isolado sozinho né aí nós para ajudarmos a ver e levá-los a ver isso né que se eles contarem com o outro né eu vejo assim no bairro que eu moro aqui uma coisa que eu estou observando muito é a questão da fraternidade porque antes da pandemia as pessoas nem se cumprimentavam a gente passava a pessoa até virava a cara você tentava cumprimentar uma pessoa na caminhada ela passava para o outro lado agora não a pessoa chega te pergunta ai como é que você chama mesmo ai eu vi não sei o que sabe assim eu vi uma planta ali em tal lugar você viu que legal cheio de flores você está espanto assim ai meu Deus né mas olha que interessante né as pessoas estão abrindo o campo da fala assim para circular mais isso aí porque o Freud traz um texto maravilhoso sobre isso né que quando o sujeito fala ele corre menos risco de enlouquecer corre menos risco de tirar a vida né quando ele fala ele entra no outro campo esse campo mágico da simbolização né então isso os contos de fadas e os mitos e as lembras e outros contos vai nos ajudar nesse sentido né não é à toa que os gregos utilizavam muito né o teatro para falar das verdades dos sujeitos né até era uma catarse né o quanto que a catarse também ela é importante né para o alívio mesmo assim de tensões cotidianas e da vida bem pessoal vamos ficar por aqui porque como eu disse para vocês senão a professora acaba dando a aula dela aqui né são tantos contos mas fica um convite para todos pessoal entrem no site quem se interessar a se aprofundar mais né em relação a isso como que a gente pode utilizar esses contos no trabalho clínico utilizar também os contos também na nos projetos como vocês perguntaram aqui como que é esse projeto né que pode funcionar nas escolas em outros espaços então entre no site confira no que tiver interesse e me perguntaram aqui também novas turmas da especialização de psicanais com crianças e adolescentes né que a professora Elcy vai coordenar na próxima turma também a turma online no próximo ano final do ano pessoal no outubro a gente abre as inscrições para as turmas do ano que vem tá bom agradeço a presença de todos de todas aqui muito obrigada pessoal pela presença pela discussão pelas perguntas obrigada professora Elcy por estar aqui conosco e até a próxima pessoal agradeço muito você Karinda por esse convite maravilhoso e agradeço a todos de coração né de estar aqui compartilhando conosco esse tema tão fantástico que são os contos e os mitos até mais pessoal tchau 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 tchau